Vamos continuando aqui com o nosso TVC agora, porque presta atenção, gente. Quem aqui em Três Lagoas não está sofrendo com esse monte de pernilongo? Gente, tá feio, tá difícil, viu? Com a estiagem de chuvas aqui, aí a situação ficou ainda pior. O Israel Espíndola foi até o setor de endemias aqui de Três Lagoas pra saber por que que a situação tá chegando a essa situação e por que que não estão passando o tal do fumacê. Tem longos e como tem. E eles saem dos bueiros e fossas e incomoda bastante. E estão por toda a cidade. E o coordenador do setor de endemias explica por que não pode usar o fumacê. Olha, o fumacê, ele existe em alguns indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Você só utiliza o fumacê, que é o ultra baixo volume, em períodos ou de surto ou de epidemia, que são chamados situações de emergência. Porque existem alguns fatores. Por exemplo, desequilíbrio ambiental. Você vai passar um inseticida, você não vai matar só o Aedes aegypti. Você vai matar predadores, polinizadores. Então você acaba matando aqueles insetos que fazem bem pra natureza, que a natureza precisa deles. O segundo aspecto é você causar a resistência no vetor da Aedes aegypti. E na hora de um surto, de uma epidemia, de uma necessidade, esse produto que você vai passar ali na rua, ele não vai fazer efeito nenhum, porque aquela população está resistente. Então a gente precisa ter critérios. E nós estamos num período bastante seco, com bastante problemas respiratórios na população. Quem tem problema respiratório nesse período sofre bastante. E aí você ainda passa um inseticida no ar, que vai entrar dentro das residências e essas pessoas vão respirar parte desse inseticida. Então são vários fatores que precisam ser levados em consideração quando você fala em usar o fumacê. De acordo com o coordenador do setor de endemias, é preciso cautela na hora de passar o fumacê para não haver um desequilíbrio ambiental. Pois estes mosquitos são os mosquitos comuns e não do Aedes aegypti. E por falar na dengue, os casos aqui em Três Lagoas vêm sendo reduzidos. E para evitar o Aedes aegypti, já sabe, nada de lixo e água parada. Olha, nós fizemos o lira a semana passada, a semana retrasada, aliás, e ele deu 0,4%, ou seja, menos de 0,5%. Um índice bastante baixo para essa época do ano mesmo. Então você pode ver que o que está predominando é o mosquito comum. Então, desses locais que você não consegue achar o foco gerador para você fazer a eliminação. Por isso essa grande infestação. Todo o período da seca, principalmente das secas prolongadas, ele aparece, ele se desenvolve e ele infesta as residências, porque mesmo o mosquito comum, ele também precisa de sangue para a maturação dos seus ovos. Então, na hora que começar o período das chuvas, que a água for mais frequente, ela vai levar essas poças embora e vai diminuir substancialmente a presença do mosquito nas casas. E para tentar amenizar a infestação dos pernilongos comuns, o coordenador do setor de endemias sugere algumas dicas. A população precisa observar. Tem várias partes da cidade, vários locais da cidade, que ainda existe força. As pessoas ainda, até mesmo com o esgoto, ainda tem fossas antigas. E ela sempre tem uma saída, um chamado respirador. Então, precisa ter lá esse local, colocar alguma coisa ali para que passe o ar, mas que não saia o mosquito, porque eles estão se desenvolvendo nesses locais. Nesse momento de seca, o mosquito precisa de água para depostar os seus ovos. Então, ele procura água em qualquer lugar que ele encontre. Principalmente o mosquito comum, ele se desenvolve em fossas, em bueiros, em qualquer tipo de água. E ele se desenvolve tudo num local só, diferente do Aedes aegypti. Então, quando chega nessa época que você não tem uma disponibilidade de água tão grande, ele começa a desenvolver nessas fossas, nesses bueiros, nesses locais e infestar as residências.